Bom, nesse vídeo vamos aqui novamente em dados, ferramentas de dados, validação de dados, aqui ó, posso dar um clique aqui também, vai direto, vou cancelar aqui, ó, validação de dados. Então, o que eu vou fazer agora, o primeiro vídeo eu gravei sobre configurações, crescer aqui, ó, comprimento de texto é menor ou igual a dois caracteres, ignorar em branco, já deixei configurações de texto. Então, vamos agora em mensagens, então aqui eu vou digitar um título, é, digite, digite as siglas do estado. Aí eu vou colocar aqui novamente, por favor, digite as siglas do estado, ok, ok, olha lá, apareceu, liu, porque estava selecionado, digite as siglas do estado, por favor, digite as siglas do estado, tá vendo? Então, só, olha lá, ó, vem aqui no aparecionado, vem aqui, aparece, ó, dá uma informação, a visão. Então, isso aqui é o, a validação de dados, mensagens de entrada.